pequena aula. Nos temos de pedir. Nos temos de pedir. Com sustentação oral, eu chamo a julgamento, mandato de segurança número 29.350, relator ministro Luiz Fux, impetrate Raquel Moreno Santa Cruz e outra, e impetrado Conselho Nacional de Justiça. Sr. Presidente, agradeço o plenário, hoje a planta do Ministério Público, os senhores advogados presentes e os advogados que vão assumir a tribuna. Trata-se de julgamento do mandato de segurança e impetrar o contrato do Conselho Nacional de Justiça no pedido de providências aqui no âmbito numerado. O mandato de segurança é manejado por candidatos aprovados em um concurso público para o problema de cargos efetivos na estrutura do Poder Judicial do Estado da Paraíba e para a formação do cadarço de reserva. O mencionado certamente foi disciplinado pelo edital número 1 de 2008 e organizado de forma regionalizada, isto é, dividiu-se as vagas disponibilizadas em todo o Estado por oito regiões, cada uma formada por um grupo de comarcas, de modo que cada candidato somente concluiria às vagas disponíveis na região selecionada. Os impetrantes noticiam que a Associação dos Textos Analistas e Analistas Justiça da Paraíba, de desconsorte passivo em feito, formou um pedido de providências perante o CNJ, postulando a determinação de que o Tribunal de Justiça da Paraíba não oferecesse os cargos vagos e avagar primeiramente a remoção dos servidores já integrantes de seus quadros, a bem dos remanescentes ao preenchimento mediante da investidura dos candidatos aprovados no super citado certame. Afirma que, idêntico ao requerimento, já havia sido indeferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Sr. Presidente, eu vou sintetizar para o relatório, mas é possível sintetizar com essa primeira abordagem. A realidade é que uma lei anterior previa que, na ascensão dos servidores para determinada comarca, deveria haver remoção anterior. Posteriormente, surgiu uma nova lei que estabeleceu um critério completamente diferente de indicação para essas comarcas, de sorte que não havia mais a necessidade de submeter isso à remoção. A discussão que citava é exatamente sobre se essas comarcas e essas vagas podem ser oferecidas diretamente aos concursandos ou se essas vagas devem ser preliminamente preenchidas pelos servidores mais antigos mediante o processo de remoção. O grande problema é que, diante da dúvida surgida em relação a essa questão, foi definida uma liminar que paralisou o Tribunal de Justiça da Paraíba. Nem deram posse a quem fez concurso e nem se fez uma remoção para os servidores antigos. Então, há vagas remanescentes e pleito exatamente para verificar qual critério que se vai adotar exatamente para destrancar esse preenchimento de vagas no tribunal, à luz dessa dupla legislação e da própria decisão do CNJ. Eu tenho a impressão de que esse relatório coadjuvado pela manifestação dos eminentes advogados é suficiente para que nós tenhamos um panorama da causa e possamos julgar. Porque o relatório tem seis laudas que vão repetir basicamente o que os advogados vão sustentar aqui da tribuna. Então, essa é a questão sobre o nosso julgamento, Sr. Presidente. Se houver necessidade, preste o outro descanso. Pelo menos, pelos impetrantes, falará o doutor José Júlio dos Reis. E pela impetrada, serão duas. Excelentíssimo, Sr. Ministro Presidente, Sras. Ministras, Excelentíssimos, Srs. Ministros, componente do Supremo, do Banal Federal, Sr. Procurador-Geral da República. Vimos pelo relatório, ainda que sucinto, um retrato fiel do que está acontecendo no Estado da Paraíba. O Tribunal de Justiça está realmente paralisado. Ele está engessado, porque quando se abriu o concurso, já havia a necessidade de um grande número de funcionários naquele Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. E Vossas Excelências bem sabem que a lei dos concursos é o edital. O que trazia o edital de concurso para funcionários do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba? Foi dividido o Estado, conforme foi dito aqui, em oito regiões, de acordo com o edital. E os candidatos fizeram provas, fizeram concursos nessas regiões. Foram aprovados cada qual na sua região. E muitos foram nomeados, cada um na sua região, porque a lista, eram oito listas e cada um era nomeado de acordo com a lista dessas regiões. Ocorreu que os funcionários da ativa, através da associação dos servidores, entenderam que antes do concurso público, antes de nomear aquele que se submeteram ao concurso público e foram aprovados, deveria realizar o concurso de remoção, dando prioridade ao concurso de remoção, ao concurso público. E isso não foi aceito pelo Tribunal. Vieram, então, os funcionários, através da sua associação, perante o Conselho Nacional de Justiça, com um PAC e que foram recusados os seus direitos. Foi arquivado esse procedimento administrativo. Trânsito é julgado esse procedimento administrativo. Veio um segundo, uma segunda iniciativa dos funcionários do Tribunal, através da associação, junto ao Conselho Nacional de Justiça, agora com um pedido de providência, com a mesma razão de pedir, com os mesmos fundamentos. E a relatora indeferiu a eliminar, a conselheira Morgana indeferiu a eliminar e depois trouxe seu voto, também não dando ganho de causas aos funcionários do Tribunal. Houve um pedido de vista e, ao julgar o pedido de vista, cinco conselheiros acompanharam a relatora. Então, portanto, a favor dos concursados, seis votos. E sete conselheiros acompanharam o eminente conselheiro que pediu vista. Portanto, os concursados, através desse julgamento, com estreita margem de votos, foram sentiram prejudicados. Mas o que é interessante, preliminarmente, nós fazemos esse pedido, é que o Conselho Nacional de Justiça julgou esse segundo processo, esse procedimento, sem que se comunicasse, sem que se intimasse, sem que se desse conhecimento aos funcionários concursados. Portanto, como disconsórcios necessários, passivos, eles tinham que ser comunicados. E nesse sentido, eminente Presidente, V. Exª é o relator de um mandato de segurança de 2754. O que disse V. Exª, me permitam ler, notificação do Conselho Nacional de Justiça, notificação de pessoas diretamente interessadas no desfecho da controvérsia, contraditório e ampla defesa nessa cidade. Não foi dado essa oportunidade aos concursados. Eles não foram chamados à lide. Eles não participaram do julgamento. Portanto, houve um julgamento, há uma dificuldade em se entender esse julgamento como sendo um julgamento amplo, com defesa para todos aqueles interessados. Óbvio que os concursados tinham interesse e gostariam de ter participado da controvérsia, mas não foram chamados à contenda. Nesse mesmo sentido, nós temos várias decisões, MS 28594, 28603, 28651, 28663, relator por acordo do ministro Marco Aurélio. Mas vencida essa preliminar, vamos ao mérito. O que ocorreu? Nós ouvimos aqui que durante a vigência de um concurso para as serventias judiciais no Tribunal de Justiça da Paraíba, que dividiu os estados em oito regiões, os candidatos se inscreveram, passaram, estudaram, sacrificaram, fizeram gastos, às vezes até difíceis para cada um desses candidatos, e sim, aprovados. E começaram as nomeações. Foram nomeados quase 400 funcionários, quase 400 concursados, chegaram a ser nomeados. Nesse ínterim, vieram os funcionários dizendo, não, o concurso de remoção é necessário fazer antes do concurso, dos aprovados no concurso público. O Conselho Nacional de Justiça não previu que o concurso de remoção fosse feito no âmbito de cada região, notadamente para as vagas criadas para cada região, mas sim, indistintamente, dentro de todo o Estado. O que causaria um transtorno para o Tribunal? Transtorno porque o Tribunal não tem previsão orçamentária. Cada concurso de remoção implica em despesa, aumenta o vencimento dos funcionários e isso não está previsto no orçamento do Tribunal. O Tribunal, então, quando realizou o concurso, foi para cada região. Os aprovados foram aprovados em cada região. As nomeações têm que ser feitas de acordo com a lista de cada região. Fazendo fora disso, está se invertendo numa situação que prejudica imensamente os funcionários, os candidatos concursados. Muito bem. Quando os candidatos vieram tomar a posse e tudo, e viram que as vagas deles haviam sido, poderiam ser tomadas por candidatos de remoção, funcionários do próprio Tribunal. É de se dizer, por oportuno, que antes da realização do certame e antes da mudança do formato judiciário para a divisão e regiões, o Tribunal promoveu inúmeras remoções dos cargos vagos. O que se pretende aqui? Anulado a decisão do colenho do Conselho Nacional de Justiça, anulado essa decisão, que se promova a nomeação dos candidatos aprovados e até o término dessa relação dos concursados. Mesmo porque já foram nomeados, como já disse aqui, quase 400 candidatos aprovados. Saliente-se que o Tribunal de Justiça, no exercício de sua autonomia, já havia definido, após a homologação do concurso, os processos administrativos aqui citados, de servidores buscando remoção, além do próprio Conselho Nacional ter negado o pedido de Conselho Administrativo formulado pela Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça. É oportuno também que se diga que os comandos legislativos usados como suporte do pedido de providência pela associação e que eloginou a decisão aqui tida como ilegal, o ato que está sendo atacado neste momento, foram revogados com o advento da nova lei da Organização Judiciária, Lei Complementar 93 de dezembro de 2010, vigente desde 4 de março de 2011. Com isso, sepultou-se de vez qualquer celeuma de existência no âmbito estadual, de lei que obrigue a precedência de remoção no preenchimento de cargos públicos oferecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Não há mais essa precedência. Está no entender da defesa totalmente resolvida essa questão. O Tribunal também entende dessa forma. Aliás, o próprio Tribunal entrou com o mandato de segurança objetivando o mesmo que os candidatos aprovados estão querendo nesse instante. Houve por bem, para o efeito de apressar o julgamento hora presente, porque o Tribunal está precisando de funcionários, está carente de servidores. Ele, então, entrou com o pedido de existência. Esse mandato, esse recurso, o mandato de segurança, foi distribuído por a eminente ministra Rosa Weber e que submeteu o assunto à presidência, porque era relator, a ministra Ellen, que se aposentou. Então, o mandato de segurança está nesse pé. Mas houve pedido de existência, portanto, não há que se falar. Mas o próprio Tribunal acompanha essa decisão, desse preferência àquilo que foi programado, àquilo que está no edital. Mudar o edital a essa altura seria prejudicial, não só aos candidatos aprovados, não só àqueles que têm interesse imediato, mas também prejudicar a própria justiça no Estado da Paraíba. Por isso, nós estamos defendendo que se prevaleça a decisão originada lá do Tribunal de Justiça e não a decisão do Tribunal do Conselho Nacional de Justiça. É bom que se deixe bem claro que, mesmo no sistema revogado, nunca houve disposição prevendo que a remoção sempre preceda o procedimento de nomeação. Não é isso que se quer. Quando se faz o concurso, a nomeação tem precedência. Em verdade, o Conselho Nacional equivocadamente interpretou o desfugio de lei de forma isolada. Pegou um só artigo, mas o artigo 5º tem os precedentes que falam a forma da remoção, como ela deve acontecer, e o artigo 5º vai direto no assunto. E por isso é prejudicado. Dessa forma, vê-se que dá-se oportunidade ao servidor de segunda e terceira instância, respeitar os direitos à nomeação nessas instâncias. Nomeação através de concurso público, candidatos aprovados, listas aprovadas, listas de cada região. É de se frisar que na remoção a vaga era deixada por um servidor e ocupada por outro servidor. O servidor já está lá, então a remoção se faz nessa substituição, e não o servidor vai procurar uma vaga que foi disputada em concurso público. Portanto, senhores ministros, senhoras ministras, eminente relator, é de se frisar que na remoção não havia qualquer relação com a precedência à nomeação dos aprovados de concurso público. Deslumbra-se, assim, em premissa, que o que partiu o voto do condutor era falso. Ele partiu apenas de um artigo, o artigo 5º da lei de 2003, que fala que dar-se-á precedência à nomeação por remoção. Dar-se-á precedência quando houver vaga. Em não havendo vaga, não se dá essa preferência, não se dá essa precedência ao candidato feito em concurso. Por quê? Tem que passar primeiro para o que estabelece o artigo 2º, 3º e 4º dessa lei. O artigo 5º apenas que fala nisso aí. Também entendemos que o fato de que atualmente o poder usado por força da lei atual da organização possua estrutura regionalizada. Cada região tem a sua estrutura, mas os mencionados comandos legislativos que disciplinam sobre a remoção encontram-se abrogados, encontram-se superados. Nesse sentido, o pedido de providência que nós estamos atacando agora do Conselho Nacional de Justiça, ele diz claramente que o interesse individual dos servidores no quadro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, citando um precedente, não pode se sobrepor ao princípio da segurança jurídica e autonomia conferida aos tribunais pela Constituição Federal de 88, artigo 96, inciso 1, letra A, de organizar seus serviços jurisdicionais e administrativos. O tribunal, dentro da sua competência, realizou esse concurso, chamou os candidatos e está buscando nomear para o exercício final de sua competência dentro dos tribunais. Não se pode descolgar também os objetivos fundamentais da nossa República, tais como a construção de uma sociedade justa e solidária, concursos públicos amplos, abertos para todos, e que, quando se realiza esse concurso, há uma confiança do concursado, de que a lei, o edital, há de ser observado, aquilo que foi estabelecido, o edital, há de ser cumprido. E, quando viram seus nomes lá relacionados como aprovados, confiaram no Tribunal de Justiça e esperam, nesse instante, que, Vossas Excelências, como só ia acontecer, como sempre fizeram, há de, mais uma vez, entender que o direito está do lado dos concursados. Esse direito subjetivo de ser nomeado para uma vaga que existe, para uma vaga que não pode ser ultrapassada, sob pena de entender que o concurso foi apenas algo que não se pode sequer denominar como coisa séria. Mas, assim não é. Espera-se com serenidade o acatamento da preliminar ou, no mérito, a procedência do mandando, mantendo-se a liminar na parte em que superado o prazo do concurso, adicionando-se o termo do prazo de prerrogação, os dias que vão da data da publicação da liminar, liminar da ministra Ellen Grace, até a data da publicação do acordo. Esse é o pedido dos concursados deste pleito. Muito obrigado, senhor.